A cobra, com mais de 5 metros de comprimento, se arrasta em meio à vegetação e é acompanhada de perto por quem se impressiona com a imagem. Em poucos segundos, o animal se esconde. Vai entrar para dentro da água aí agora. Essa maravilha que nós temos aqui em Lagoa da Prata. A gravação foi feita pelo Saulo, que é ambientalista e trabalha na prefeitura de Lagoa da Prata. Essa cobra é uma sucuri, a chamada sucuri verde. O nome científico dela é o Nectis murinos. Então essa sucuri é predominante em toda a região da América do Sul, desde a Amazônia até a Argentina. A filmagem foi feita nesta área de vegetação, próximo a um canavial na zona rural de Lagoa da Prata. O local fica bem perto de um canal de água que vai em direção ao Rio São Francisco. Esse aqui é o local adequado para ela, é o ambiente natural dela e com certeza é o local que ela se adapta melhor, porque é um ambiente que tem muita água e tem esse terreno. Ela é um animal tanto terrestre quanto anfíbio, mas muito mais anfíbio. Ela passa muito mais tempo dentro da água e não se distancia muito da água, porque é onde ela encontra o alimento dela. A sucuri verde, também conhecida como anaconda, pode chegar a mais de 7 metros de comprimento e pesar até 130 quilos. Em 2019, um ciclista que passava pela zona rural de Lagoa da Prata fez este vídeo. Saulo afirma se tratar do mesmo animal visto recentemente. Eu consegui pegar na cauda desse animal, ele já estava entrando dentro do canal, já estava desaparecendo, e aí num determinado momento eu senti confiança para pegar na cauda do animal. E nesse momento eu percebi que a cauda dela era diferente e que tinha sido amputada de alguma forma, provavelmente num confronto que esse animal deve ter tido com um predador, talvez um jacaré ou até mesmo uma onça. Então eu percebi que ela era uma cobra, a gente fala, cotoca. Ela é... faltava um pedaço da cauda. E agora a gente percebeu que se trata do mesmo animal por causa dessa característica. Nossa equipe acompanhou o Saulo até o local onde a cobra foi filmada há poucos dias atrás. Mas desta vez, o animal parece ter ficado tímido com a presença da câmera e não apareceu. Um produtor rural da região foi quem viu a sucuri por aqui pela última vez. Foi justamente neste ponto. Ele contou que a cobra estava seguindo este curso d'água em direção àquela área de mata lá no fundo. Especialistas acreditam que o animal está procurando por um esponderijo, onde deve permanecer pelos próximos meses. A imagem da cobra pode até assustar. Mas segundo especialistas, esta espécie não é venenosa. E se alguém encontrar com ela por aí, a orientação é não entrar em pânico e ter cautela. Basta manter uma certa distância, não querer manusear esse animal. É um animal muito grande, muito forte. Pode sim oferecer um risco sério para quem tentar de alguma maneira manusear esse animal sem os devidos cuidados. Então o conselho é que a pessoa faça o avistamento, tire suas fotos, faça seus vídeos, mas apenas aprecie o animal e deixe que o animal vai seguir seu caminho e não vai atacar ninguém. Saulo explica que a sucuri filmada em Lagoa da Prata estava acompanhada de três machos, que são menores que a fêmea e medem cerca de quatro metros de comprimento. A anaconda, que foi vista entrando na água, está em período de acasalamento e muito em breve deve se tornar mamãe. A sucuri, ela não coloca ovos. Ela já pára os filhotes prontos já, entre 60 e 80 filhotes. Então ela agora vai completar esse ciclo nesse local. Nesse período ela não se alimenta. Provavelmente, a gente não pode afirmar isso, mas o macho que conseguiu acasalar com ela por último, certamente foi a última refeição que ela fez. Como se trata de um animal que é canibal, ela deve ter se alimentado desse macho que conseguiu cruzar com ela para ela se garantir durante esse período que ela vai ficar agora reclusa. Não é uma boa namorada? Não, com certeza não é uma boa namorada não. Mas isso faz parte da natureza e são vários animais que têm esse tipo de comportamento. Não, com certeza não é uma boa namora. Não, com certeza não é uma boa namora.